Boa tarde, eu sou Sueli, tenho 59 anos, sou do município do Rio de Janeiro e eu comecei a fazer o programa Olhos de Águia em março. Comecei por causa que um colega me apresentou o programa, por causa da minha mãe que tem degeneração macular, por sinal ela está fazendo os exercícios também e está sentindo grandes de melhoras. E eu comecei a fazer os exercícios. Eu uso óculos desde os 12 anos, já primeiro por causa de um astigmatismo, que eu consegui zerar, mas aí, segundo os médicos, por causa da idade, veio hipermetropia, presbiopia e olho muito seco e agora eu estou com um diagnóstico de início de catarata. Aí comecei a fazer os exercícios, estou sentindo grandes melhoras. A lubrificação no olho, já não sinto aquela ardência que eu sentia, já está tranquilo, apesar da oftalmologista dizer que ainda o meu olho está muito seco, mas eu não sinto mais essa ardência que parecia que estava experimentando limão nos meus olhos. A minha visão está apenas clara e eu estou adorando. Já coloco os exercícios na minha rotina, já é uma prática do dia a dia, né? O relaxamento, o olhar longe. Eu já faço como se fosse mesmo fazendo parte de mim. E eu já não uso mais óculos, como eu usava, porque eu acordava e colocava óculos. Isso aí, eu só tirava quando eu ia dormir. Atualmente, não. Atualmente, eu só o coloco para ler, assim, coisas mais específicas, porque eu já estou conseguindo ler a legenda de uma televisão, por exemplo. Já leio alguma coisa que está ao longe, então já é uma grande melhora. Nossa, como? E apesar do meu óculos ainda continuar com o mesmo grau de um ano atrás, isso é mais um estímulo para continuar os exercícios, para na próxima consulta, daqui a seis meses, que foi quando ela me levou a cor, ela dizia para mim, assim, olha, o óculos está com menos grau, o seu olho está mais lubrificado, a sua catarata já não tem mais, ou pelo menos está menor. Eu estou muito, muito, muito satisfeita com os resultados que eu estou tendo e muita gratidão mesmo para toda a equipe. vocês são os amores da doutora Tatiana e todo esse programa Olhos de Réquia.